Fala galera, vamos dar outra voltinha aqui hoje, ó, com os parceiros Os parceiros aqui da Ponte do Baiano, aqui pertinho de Alegre A trilhinha não vai ter recepção, almoço, por causa da pandemia, né, vai ser só um trilhão, né Dizem que tem uns morrões, né, a gente fala trilhinha, mas é trilhão Ó, já tem 450 pra botar nos morrões alinhando aí já, hein Ainda vamos dar uma acelerada aqui, né, fica a gente aí que põe os vídeos Tamo junto Vamos voar galera, fiquei pra trás aqui, mas vamos voar Tchau 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 Bora galera, já tem um lugarzinho agarrado aí, hein Age Tchau 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 E aí, Marquei! Oh, os negros estão tudo esperando ali, eu joguei sem balo mesmo e mandei! XR botou no alto, filho! É, estão tudo dando a volta, eu já fiz o tronqueiro e já embiquei, é aqui mesmo! XR botou no alto, meu filho! XR 200, galera, também anda, você tá doido! Tá filmando? Claro! Ligado, 24 horas! Uh, caralho! Filma lá, as importadas, XR onde é que tá! Aí, ó! Eu já vi o Ramon descendo ali, hein, galera! O Portadona, R, zona, descendo, morre, hein! Ih, eles não tem a dringar, meu Deus! Eles vão a dois tempos ali, de 4x4, hein! Esse é o tal do Pietro Pirovani? É, o Pietro! Não sobe, meu! Ih, daqui a pouco faz um black slip! Oxã! Alinhou, alinhou! Aê! Aí é zero, hein! Aí é zero, hein! Você tá doido! Olha o Patricão, disse ali, alinhou, hein! Tá patente! Oh! Bora, Patricão! Bora, Patricão! Ih, vai arroiar! Ih! Vai arroiar! Sai da moita, Patricão! Sai da moita, Patric! Subiu, aí sim! Arranquei no pé do morto! Sai da moita, Patric! Tá moita, seu Pedrinho, terrível, hein! Vai! Ô, Pedrinho, sai! Ô, Patric! Danielzinho Vieira de Celino também tá na moita, hein! Oi, veio o Danilão de São Lourenço, 450! Munha, aí! Eu vi, hein! Oi, menino! Aí, esse aí também acompanha o canal lá, hein! Cê tá doido! Chama na cabra, seu bigorna! Errei! Eu tô achando que é o outro do São Lourenço, mas esse aí é o Yuri! Eu achei que era o... O outro parceiro lá! Cuidado, Yuri! Aí, esse aí é o descontrole total, hein! Cê tá doido! Oi! Não vem pra cima de mim, não! Oi, meu amigo! Na fé, cadê a bigorna? Achei que cê tava de bigorna! Agora você tá 230! Agora você tá 230! E o que que deu? Olha, Thiago! Que bigorna! Pô, rapaz! Você mandou bonito demais, hein! Olha o Juninho pras traga de Celina aí, hein! Cê tá doido! Alinha uma R, hein! É, menino! Marquinha na 200 botando pra subir poeira, hein! É, esse pessoal de Celina tá bruto, hein! Ó, Rô! É uma R, ó! Ó! É uma WR! Olha o Jean assim! Ó, Jean! Fala, Jean! Parceiro do canal, hein! Jean Veículo! Celera! Aê, menino! Brunão de Celina, hein! 450, hein! Ó, como é que vem? Ó, como é que vem pulando! Ó, vai arroiar, hein! É a mão de Morelli! Olha lá embaixo! Jean Veículo! Ô, Celiana! É fez igual a irmão dele, no mesmo lugar! É a mão de Morelli! Olha lá! Vai atrapalhar os outros ainda! Ó, a bigorna, hein! Vamo! Ó, Jean Veículo! Ó, Jean Veículo! Cê tá doido! Mascarado, hein! Ó, peraí! 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 Roiou também essa 400 aí, hein! Olha! Tô ruim de... Caiu pro chão! Tô ruim de nome de moto! Olha pra caralho aí! DR400! E aí! Toma! No Morro da Saída lá de Santa Cruz, lá, ele deu um reviradão! Ó, revirou uma XR aí, hein! É vinha, né! E o pio sobe! Ó, ali, ou um trem ignorante ali, hein! KLX 450, hein! Cê tá doido! Ó! Ó! Aê! É, 450! É, 450! Levantou poeira, hein! É uma 130 moeda aí, hein! Só no galinha! Mais uma 130, hein! Aprova o corpo! Aprova o corpo! Aprova o corpo, meu amigo! Aprova o corpo! É, vem! É, vem! Opa! Vai arraiar no finalzinho! aí é isso aí, esse controle total hein, você tá doido hein, olha o David aí, ó meu, pode voltar lá que você parou muito embaixo hein, você tá doido, não é KTM não rapaz, é tornado, olha, só aparece a KTM, mas não é não, ô Júlio, ae Patricão, agora você voltou hein, compensou a arroiada agora, olha na linha aí, 450 também hein, você tá doido, ó, eita, olha o irmão do Johnny aí galera, você tá doido hein, é ferreira hein, alinha, 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 ai, 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 ô Ferreira, sai da frente, eita, olha o brunhão aí, derrubou o carro, eita porra, é galera, esqueci das luvas hoje, agora é que eu fui ver, você tá doido, Bora, bora, bora Vou esperar porque esse aí tá subindo com o compasso meio aberto Ó, sabia? Ainda bem que eu não fui Ih, pedalou hein Bora, bora Bora, bora Bora, galera, vambora Tá, bais, não viu se arame, não? Descriado, tô com curu de alto aqui, hein? Tá doido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, galera. Os cucurus estão encebados aqui, hein? Você está doido? Não sei se eu estou na trilha certa não, mas nós vamos embora. O que você está fazendo na moita aí, Jean? Vamos lá. Nós passamos e foi no lugar errado. Era por lá, ó. Você está doido? Derramos o lugar aqui, hein? Era por baixo, hein? Era por baixo? Era por baixo. Olha, Jean. Nós erramos o lugar, ué. Era por baixo. Nós vazamos no barranco, danado. É, gente. O jeito aqui é levar para passear, hein? Você está doido? Tudo no meio das duas árvores ali e um toalete de pássaro. Aham. Aham. Vamos lá.